O médico nega o atendimento a uma criança de 4 anos no Hospital Litoral de São Paulo. Também é no litoral, viu? A Letícia vai trazer a informação. Olha lá o médico. Ele não só nega o atendimento, mas olha o que ele vai fazer. Preste atenção a esse médico. Sabe por que ele negou o atendimento? A Letícia vai trazer a informação. Ele mostra o dedo do meio pra mãe, pra criança, inclusive pra acompanhante da criança. A criança chegou lá em São Vicente, lá numa UPA, numa unidade de pronto atendimento, justamente porque não estava bem. E aí ela recebeu a pulseira verde, que é aquela que não precisa ter urgência. Só que a criança piorou na fila. E aí a mãe foi tentar, a pessoa acompanhante foi tentar fazer com que o médico atendesse ela por conta da piora. Ele não só não atendeu, como mostrou o dedo do meio, além de mal educado, né, Letícia Miyamoto? William, situação revoltante e desesperadora pra essa família que foi buscar atendimento médico e precisou passar por essa situação, né? Como você disse, essa criança de 4 anos foi até o hospital acompanhado de alguns familiares e a pessoa envolvida nessa discussão seria a madrinha desse menino. Ele estava com dores e também vômito, só que durante a fila, como você também lembrou, ele recebeu em um primeiro momento a pulseira verde, que não precisava de uma certa urgência no atendimento médico, que quando a pessoa precisa receber atendimento de forma imediata, né, não fica na fila, normalmente é a pulseira vermelha. Então nessa situação, os médicos ali que fizeram a primeira avaliação, até possíveis enfermeiros, avaliaram que o menino conseguia esperar pelo atendimento, mas durante a fila ele apresentou uma piora. As outras pessoas que estavam na unidade de saúde, que se solidarizaram com essa situação, que viram o estado de saúde da criança, disse pra essa madrinha, olha, vocês podem passar na nossa frente, não tem problema, podem receber atendimento primeiro. Então, assim que a madrinha entrou com essa criança na sala do médico, começou a confusão, porque ele ficou revoltado que ela receberia atendimento médico antes que as outras pessoas que já estavam na fila e se negou a atender essa criança. Nesse momento, William, começou uma confusão bate-boca entre esse médico profissional da saúde e essa madrinha da criança que estava ali. Então, ela gravou o momento em que ele mostra o dedo do meio pra ela e a criança foi embora sem receber o atendimento. A Secretaria da Saúde disse que apura as circunstâncias desse caso que aconteceu em Vicente de Carvalho, em Guarujá. Ah, foi Vicente de Carvalho, no Guarujá, né? Eu achei que era lá em São Vicente, é Vicente de Carvalho, no Guarujá, que é o distrito, é um distrito lá do Guarujá, a gente acompanha aqui. Olha, a gente até entende, a pessoa invadia a sala porque tá todo mundo desesperado querendo o atendimento do seu filho, da sua filha e que o médico não aceite que as pessoas invadam o consultório dele. É compreensível, compreensível que ele veja a pulseira e diga, você pode aguardar mais um minuto pra ser atendida, mas a criança desfalecendo ali, ele poderia atender. Agora, mostrar o dedo do meio, ô doutor, ô doutor, não precisa disso não, precisa disso não. Isso é no mínimo falta de educação, comandante. É gravíssimo, né? É mais do que isso, né? Porque é um servidor público, né? Poxa. Tá aflito, tá com uma tensão e o funcionário público de um hospital, de uma delegacia de polícia, de um quartel da PM, de qualquer órgão público tem que entender isso, ele é treinado pra isso, pra ter essa paciência, pra ter essa capacidade de compreender a dor do outro, ele tá ali pra servir. É inadmissível, pra mim até criminoso fazer o que esse médico fez, sabe, Ulire Leite? Deixar de atender e ainda desenhar da pessoa, falar, não tô nem aí, você pode falar o que você quiser e ainda mostra o dedo do meio. Tá mostrando, não é pra essa senhora não, viu, doutor? O senhor tá mostrando, é pra sociedade o dedo do meio.